Noite de luar Os meus pés no chão e a sedução Da flor encravada nos cabelos em trança O balanço nos braços como aves suaves Batendo as asas na dança Danço a rolar o que e o tcha-tcha-tcha Sou estrela no céu Vem tocar meu corpo sensual Quero ouvir você chamar Ao te ver dançar Deixo o meu olhar Preso ao teu olhar Como a estrela no céu Todo o meu desejo é te dar um beijo E contigo dançar o lagar Música 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 Música